Bom, agora eu estou rodando com 6.526, certo? É o FX4100, o quadricórnio O pote e tal, a minha placa é a Newstart A990FXZ Excelente para overclock Não tem nem o que falar, a minha placa mata mesmo E a lirona também, né? Tem outra barata Estão vendendo ela na Newag por 119 dólares Como vocês podem ver, ela é 6.543 e tal Olha, a minha placa está com 1.95 Deixa eu limpar um pouco aqui, ó Bom, tem um nitrogênio ali Exato como ele está atingindo o ponto mais frio Vamos trabalhar com o pote cheio, fica bem mais fácil E o pote cheio é bom A companhia chega a 7.900 Tá perto, hein? 3.960 Dois cliques e já vai Beleza, 7.1 Vou lá, 7.617 Um processador barato E o pote cheio é fácil de trocar Agora é trabalhar, né? Fazer tempo de chegar Eu não sei ainda qual é o limite dele Eu acredito que acima de 7.000 O que vier é ele Aqui pelos textos que eu tentei Ele tem pedido mais recorde do que o, no caso, o 8150 Olha lá, 2.000 agora A placa TA-1990FXZ da BioStar O aplicativo que eu estou usando é o T-Overclocker Excelente Tem controle sobre frequência, sobre voltagem Tem o automático, né? E aqui tem a detalhe do que eu estou sabendo, tá? Inclusive da placa-mãe, que tipo de vídeo estou usando, tá? Eu gosto de usar esse aplicativo aqui Já deve estar na quarta ou quinta divisão E só tem melhorados O doze ele não tem Aquele desempenho, certo? Então quer dizer que Para um everculator extremo Ele vai querer esse processador aqui Só para fazer isso que eu estou fazendo Subir o copo dele Porque Só que a Intel mais atual Vai detonar o doze Ele tem desempenho, né? Tem muita pressão aqui no placa Ele vai que vem embora, né? Ela quase 7.760 Vou dar uma chocinha Um pote para eu fazer ele não molhando Tem nitrogenealizante, né? Tem nitrogenealizante, né? Eu também não sei qual é o limite do processador, entende? Agora ele vai parar, né? E para chegar até 25x eu consegui, 1x300, 424. 4 você tem um potente quieto? bravo Vou tomar uma pexinol aqui de nitrogênio. Apesar de ser o menor deles, esses novos do dozer, ele esquenta também. O sol não tá caramba. O sol não tá caramba. 1% agora? 1% em 9% 1% aqui porque agora aqui o negócio também não sabe da estabilidade do computador 1% em 7% você bater agora e passar 3% em 10% quase olha aquela passou é, pode colocar com nitrogênio esse precisador aqui é excelente não, esse daí uma validação aqui né 7.503.1 26 de outubro e tal né o link placas, memórias ela é brincadeira não é? é excelente olha, era mais ou menos isso que eu estava esperando por esse processador né porque como eu falei ele pede mais voltagem do que o 5150 ele sobe um pouco menos mas mesmo assim o resultado é excelente mas mesmo assim o resultado é excelente 7.500 espero que esse aqui seja um dos ruins e não seja e não que esse seja a média porque tem processador aí que como esse aqui é barato para fazer alegria do pessoal aí muito brincadeira nitrogênio e tal né ok até a próxima galera tchau tchau